A tentativa do Somália, a bola vai caindo para o Tiwi, apareceu a cobertura ali do Mineiro, pintou a chance e Klemmer foi buscar! Que defesa de Klemmer no Beragil! Aí o goleiro do Internacional, a bola ficou quicando, 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 eu tiro, eu não tiro, eu tiro! E o Somália cabeceou e o Klemmer foi pegar! Olha a jogada do Somália e olha a defesaça do Klemmer! Terceiro escanteio do jogo para o Fluminense. Tiago Neves bateu para a área do Internacional, o Rodrigo Tiwi apareceu, o Rafael tem a chance! Gol! Tiago Silva, o número 3 do Fluminense, abre o placar do jogo em Porto Alegre! Na cobrança do terceiro escanteio do jogo, tentou aí o Tiwi, a sobra do Tiago Silva! Enfiou o pé na bola e colocou ela no fundo do gol! Tiago Silva! Fluminense 1, Internacional 0, Diogo Olivier! Era um gol que estava caindo de Maduro, os problemas do Inter são aqui no seu setor defensivo pelo lado esquerdo. A cobrança descanteio, a defesa mal posicionada e novamente onde o Mineiro deveria estar cobrindo pelo lado esquerdo, o Tiago entrou livre e fez um gol merecido. A vitória do Fluminense é merecida! A vitória do Fluminense é merecida! A vitória do Fluminense é merecida! O Magal! Fluminense conversa com ele, a gente está revendo o lance, olha, Fabinho e Roger! A foto sobre o Adriano que ficou no jogo, sentindo ali o gol, fazendo o que estava sentindo. Vamos para 40 minutos, Nobera Rio, mais uma bola parada, favorecendo o time da casa. Valendo o Fluminense, 1 a 0, gol de Tiago Silva! Valendo o Fluminense! A vitória do Fluminense, 2 a 0, gol do goleiro Fernando Henrique. E o Inter sem o Alex perde também o seu batedor de faltas, e sem o Ceará vendido por gol em contêm ao PSG, perde também um de seus batedores de faltas. Olha o Fernando Henrique, ele foi o sinal da cruz, ele já pegou várias no jogo. O Wellington Monteiro está aí pertinho da bola, a distância também você não está vendo aí, mas o Mineiro enquadrou o corpo, olha aí, a barreira está certinha. Lá dentro da área do Fluminense Fernando Henrique está no meio do gol Esse é o Wellington Monteiro Chance pro Internacional na bola parada O Wellington Monteiro autorizado por Evandro Romã Vai deixar pro Mineiro Na perna esquerda, Mineiro Gool Mineiro O número 6 do Internacional E um bate ao jogo E comebala com o Juguetinho Do Meio Vila em Porto Alegre Encheu o pé Enviou o pé na bola No meio do gol Fernando Henrique Vendou muita gente na frente Mineiro empata o jogo em Porto Alegre Mineiro Internacional 1 Fluminense também 1 E a comemoração do Mineiro Foi qualquer coisa, Diogo Olivia E o futebol é um esporte Fascinante justamente por isso Evandro Rogério Romã O Somália joga com o Arouca Esse é o Davi O Fluminense chega ao ataque 1x1 ao placar de Porto Alegre Esse é o Davi O final fica na frente dele E o toque pro Rafael Esse é o Fabinho Mandou pra área do Internacional O Somália tentou desviar Que foi a chance do gol Do Fluminense Goooooooool Tiago Neves O número 10 Do Fluminense Colocou o time no Rio Mais uma vez Na frente do placar em Porto Alegre No cruzamento do Fabinho Olha como o Somália desviou Pegou de primeiro O Tiago Neves Tiago Neves Número 10 Fluminense 2 Internacional 1 No pinzinho Do primeiro tempo Em Porto Alegre O Fluminense Pintou a chance E Klemmer saiu Vai entrar essa bola Goooooool Tiago Neves Mais uma vez Para o Fluminense No contra-ataque rápido Tiago Neves Tendo toda a chance Nas costas Da defesa do Internacional No passe do Alex Dias O Somália Estava em posição de impedimento A bola veio do outro lado Aqui embaixo Olha o Tiago Neves O Klemmer saiu Desesperado Ele bateu Com a perna esquerda A bola foi entrando Entrando E entrou Fluminense 3 Internacional 1 Tiago Neves Faz o terceiro Em Porto Alegre E aí Diogo Olivier É Nitidamente As tentativas do Abel De reverter o resultado Do jogo Com a entrada Do Luciano Henrique Não deu resultado Não apenas a entrada Do Luciano Henrique Como a tentativa De abrir o jogo Com o Adriano Pela direita O Inter perde o meio campo Com o 3-5-2 confuso Surgiu como uma promessa Das categorias de base Acabou não se firmando Foi emprestado Passou por alguns clubes Como Santos Figueirense Esporte Acabou não se firmando Também em nenhum deles E vai receber mais uma oportunidade No Inter Entrando em seguidinha Com a camisa 17 O jogo que está com 22 anos Chegada do Fluminense Na área do Internacional Alex Dias De calcanhar Que correço Goool Alex Dias O número 17 Do Fluminense Na cruzada do Aro Olha o que fez o Alex Dias De calcanhar Para o gol do Cleber Quarto gol Do Fluminense Em Porto Alegre Alex Dias Um golaço No Beira Rio Internacional 1 Fluminense 4 Rigolaço Diogo Olivier Eu dizia que se o Inter Não se cuidasse Poderia levar uma goleada Isso realmente está acontecendo Agora o que é impressionante É que o Fluminense Está ganhando o jogo Do mesmo jeito Sempre pelo lado esquerdo Todas as vezes Pelo lado esquerdo Gols por ali Jogadas por ali E o Rodrigo Tiwi Que poderia ser um problema A saída dele O jogo acabou Se tornando Algo razoável Para o time do Fluminense Porque o Alex Dias Entrou muito bem Deu o passe para o gol E fez um golaço agora E fez um golaço agora Obrigado.